E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada no título e na capa do vídeo Hoje rapaziada eu vou tá falando com vocês aí quando que vai sair a atualização do sistema de trabalho e do sistema de tráfego de veículos Né rapaziada? Bastante gente tava me perguntando nos comentários quando que ia sair a atualização E rapaziada o Sebi falou no Instagram dele quando que vai sair mano exatamente o Sebi falou Se eu não me engano ele falou ontem né ele postou um store lá no Instagram falando quando que vai sair É o seguinte rapaziada ele falou que o Sebi tá mexendo primeiro no Rebaixados Online Por que rapaziada? Como vocês sabem vai sair a atualização lá sobre o guincho né que o guincho vai pra lá né rapaziada E aí rapaziada o Sebi também vai mexer no Rebaixados Elite Brasil clássico lá no Rebaixados Elite Brasil clássico Que é um jogo né igual o Rebaixados Elite Brasil normal só muda que tem carro clássico né rapaziada E aí o Sebi falou que lá vai vir um grande spoiler né ele falou que lá mano vai vir uma parada que a gente vai gostar demais Que vai vir um spoiler bastante da hora pelo que eu entendi e logo em seguida que ele mexer no Rebaixados Elite Brasil clássico Ele vai mexer no Elite Motoblog rapaziada é coisa rápida tá ligado ele vai mexer lá no Elite Motoblog Que é o jogo de moto não sei o que que ele vai mexer lá e logo em seguida ele vai vir pro Rebaixados Elite Brasil né rapaziada Então se eu não me engano daqui um mês já eu acho que já sai aí atualização pro Rebaixados Elite Brasil Do sistema de tráfego de veículos e do sistema de trabalho creio eu né rapaziada Porque essa parada do... as outras coisas que eu entendi é as outras coisas que o Sebi vai fazer nos outros jogos É rápida pelo que eu entendi o que tá mais demorando é o sistema de tráfego de... é a... é o guincho né rapaziada O que tá mais demorando é o guincho pra vir aí então com certeza rapaziada é daqui um mês, dois meses Vai vir atualização aí do sistema de tráfego de veículos mano é passar rapidinho rapaziada É então em breve vai vir aí né rapaziada Enquanto não vem bora ver qual novidade ele vai trazer né porque ele falou que vai vir uma novidade bastante top aí Por causa do Rebaixados Elite Brasil clássico né rapaziada bora ver o que vai vir Falou que vai ser uma coisa que a gente vai gostar E rapaziada quando vem a atualização do sistema de tráfego de veículos e do sistema de trabalho Trabalho né aqui pro Rebaixados Elite Brasil Provavelmente vai vir é... provavelmente ele né rapaziada vai vir é... nova votação de veículos né rapaziada Querendo ou não tem um tempinho já que não vem carro novo Veio guincho mas que vem um carro aqui no Balcamar e tal É tem um tempinho já né rapaziada E é isso aí acho que é isso é atualizei vocês aí Lembrando que se você quer acompanhar as novidades né rapaziada Se você quer acompanhar as novidades é... onde que o Sebe solta e tal Ele... ele solta alguns spoilers lá no Instagram né rapaziada Ele solta aviso quando vai vir a atualização E ele solta também é... alguns spoilers pra todo mundo né No Instagram que é SebeKeynesOficial se eu não me engano Que é o Instagram dele Beleza rapaziada e aí sim Vou finalizando esse vídeo por aqui Se gostou deixe muito seu like e se inscreve no canal Não ative o sininho da notificação Que eu to postando três vídeos por dia E é isso Tamo junto Valeu Falou Fui 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 Fui